Mano, mano, como? Como que você vai revelar isso, mano? Public Test News Change, Clefable Avebo pra jogar, Zorofunk Yark, disponível pra jogar, Sambal Funk Eye, disponível pra jogar. Os caras não só revelaram a Clefable, cara. Véi! Caguei pra todo mundo, Caguei pra todo mundo, Caguei pra todo mundo, Soroark, Sambal Funk, confirmado como jogável, junto com a Clefable, os caras acertando os Pokémon do Halloween, como isso é possível? Pokémon Company acertando, como? Eu tô de cara, eu achei que era mentira, eu tô de cara. Como Pokémon Company? Como? Como Pokémon Company? Como Pokémon Company? Tu tá de sacanagem, Pokémon Company? Não, isso aqui vai pro YouTube, tá ligado? Break News, acabou. Eu não esperava isso aqui de jeito nenhum, cara. Nossa, devo tá gritando, acordei a vizinhança toda aqui agora, mano. Nossa, velho. Caraca, velho. Não, isso aqui é o site oficial, tá? Isso aqui é um site que eu tenho salvo desde o lançamento lá atrás. Então, tipo, isso aqui não é pra ser fake, tá ligado? Isso aqui não é pra ser fake. Tipo, eu tô muito de cara. Velho, isso aqui vai pro YouTube, vocês estão vendo o YouTube e dizem o que vocês acharam disso aqui, velho. Tipo, eu não esperava isso, cara. Não esperava desse jeito nenhum, cara. Não mesmo. Vou beber água, mano. Subway, cara. Já vou mudar até o título da live, mano. Vou até mudar o título da live, mano. Meu amigo, velho. Caraca, velho. Não esperava. Não é true, velho. Abemo, Subway, Suporte? E Zoroark, Speed, tá? Se fosse outra coisa, ia ficar pistola, mano. Abemo, Subway, Suporte? E Zoroark, se Zoroark fosse qualquer coisa menos Spearista, eu ia me devorar por dentro, mano. Eu ia me devorar por dentro, velho. Mas sim, foi revelado agora, mano. Delícia, mano. No meio da partida, velho. Que bom que é a partida contra a Butch, né? Que é a Kismuff. Mas, graças a Deus, mano. Cara, amei, velho. Beleza, gostei, gostei. Gostei, gostei. Tá aprovado. Zoroark e o Speed, Subway, Subway, Suporte. Dois suportes novos. Gostei, gostei. Tá aprovado. Isso aqui, pra mim, tipo, sensacional, cara. Hoje é um dia de alegria, mano. Logo mais a gente tá jogando com eles aí na ranqueada, velho. Logo mais. Vou meter o meu Subwayzinho lá na nossa queridíssima PTB. Não vai demorar muito não, né? PTB já tá disponível. Mas a gente só vai jogar na PTB mesmo e é GG, mano. Que delícia, velho. Que delícia.